Olá, vamos falar de América. América é um continente localizado no ocidente, fixado entre os oceanos Pacífico e Atlântico. Este continente ocupa uma área de 42 milhões de quilômetros quadrados. É o segundo maior continente da Terra, onde vive cerca de 900 milhões de pessoas. Este é o continente chamado também de Américas, no plural, pois nele existe 35 países e mais 18 territórios. Os maiores países da América são Canadá, Estados Unidos e Brasil. A América é também subdividida em América Central, como vamos ver nesse outro mapa aqui, América do Norte, América Central e América do Sul. Ao longo do continente, existem também cadeias de montanhas, como as rochosas na América do Norte, Sierra Madre Ocidental, na América Central e a Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Há também grandes planícies, áreas planas, como ocorrem nas bacias hidrográficas do rio Mississippi, nos Estados Unidos, e também do rio Amazonas, no Brasil. O ponto mais elevado de todo o continente americano fica na Argentina, no Monte Aconcágua, com 6 mil metros de altitude. A população americana é constituída por vários tipos de povos, dos quais podemos citar índios, europeus, espanhóis, ingleses, irlandeses, italianos, portugueses, franceses, alemães, negros, africanos, asiáticos, mestiços e mulatos. A grande parte da população do continente vive na América Latina, nesta porção do território. América Latina porque cujos países são de línguas derivadas do latim. Os países que falam línguas que não são oriundas do latim, como o inglês, são considerados América Anglo-Saxônica. Em suma, é uma forma de regionalizar a América a partir das características linguísticas. Aqui está América Anglo-Saxônica e aqui está América Latina. Devemos tomar muito cuidado com o México, porque nessa classificação o México está classificado como América Latina. E numa outra classificação que a gente já conhece, o México, nesta aqui, o México é classificado como América do Norte. Então, tem que tomar bastante cuidado com relação ao México. Agora vamos para algumas informações básicas do continente americano. O continente americano, vamos falar assim, o país mais populoso do continente americano, aquele que tem maior quantidade de pessoas, é os Estados Unidos, com 300 milhões de pessoas. O país menos povoado é um país que fica na América Central, que se chama São Cristóvão e Neves, com 54 mil pessoas. É uma ilhazinha aqui, na América Central. A língua mais falada no continente americano é o espanhol, o inglês, o português e o francês. O país mais rico da América é os Estados Unidos. E o mais pobre é o Haiti, um país que fica também na América Central. Tudo bem? É só isso por hoje. Muito obrigado.